Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer uma breve análise do edital do concurso da Prefeitura de Jundiaí para o cargo de educador infantil. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando tiver novos vídeos o YouTube sempre te notificar. Além disso, se você está se preparando para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, São Bernardo do Campo, PEB1 ou PEB1 Educação Infantil de Franco da Rocha, eu tenho as minhas apostilas, também tem o curso online para a Prefeitura de São Paulo. Vai ficar aqui no primeiro comentário fixo, meu telefone, WhatsApp para contato para a compra das apostilas e também o link para adquirir o curso, certo? Agora, vamos aqui para a análise do edital da Prefeitura de Jundiaí. Para quem não conhece, fica aqui no estado de São Paulo, é interior, mas é interior mais próximo ainda da região metropolitana, inclusive tem um trem, dá para ir de trem, por exemplo, você é aqui da capital, ir de trem, né? A linha Rubi, né? Que vai te mauar até Jundiaí, é uma longa viagem, né? Mas enfim, mais trem, trem para lá. A banca organizadora será a VUNESP, então é uma banca conhecida, né? E é em regime estatutário, portanto é estável, não é processo seletivo, nem CLT. E o cargo aberto é para educador infantil. Aqui no edital, a princípio são 10 vagas na ampla concorrência, uma vaga para pessoa com deficiência e duas vagas para negros e pardos. O salário base é de R$ 2.330,02, por uma jornada de 33 horas. E esse cargo de educador infantil exige apenas o ensino médio completo, então não precisa ter superior. Para esse salário e cargo horário, está ok, tá? Porque não é 40 horas, geralmente esses cargos de educador, monitor, auxiliar, a cargo horário é 40 horas e em Jundiaí é 33, então o salário está ok. E além desse salário, em Jundiaí de benefício, que já está aqui no edital, tem o auxílio alimentação no valor de R$ 865,00. Não é em dinheiro, tá? É em cartão. A bandeira atualmente em Jundiaí é o Verocard. E o auxílio transporte no valor de R$ 400,00, tá? Tem município que nem, né, Caeiras? Que não paga nem o Vale Transporte, né? Aí paga R$ 400,00, certo? E também em Jundiaí tem plano de carreira, então com os anos pode aumentar esse salário também. Então, no final, assim, dá para tirar mais do que esse R$ 2.330,00, tá? Quando é que vai começar as inscrições? As inscrições ainda vão começar, tá, gente? Esse edital, ele saiu no site da VUNESB, também no Diário Oficial da Prefeitura de Jundiaí, na sexta-feira. Inclusive, muitas pessoas desde sexta-feira estão me pedindo para fazer análise desse edital. Sexta-feira foi, assim, um corrido para mim, porque foi atribuição minha lá em Caeiras. Ao mesmo tempo, fui convocada lá em Cajamar, então mil coisas aconteceram nesse dia. Eu também fui comemorar, né, minha convocação, né, porque eu sou também filha de Deus. Daí, só agora eu consegui fazer essa análise, mas a inscrição ainda não abriu, tá, gente? Só vai abrir a partir das 10 horas do dia 11 de janeiro e vai terminar às 23 horas e 59 minutos do dia 16 de fevereiro. Então, tem bastante tempo ainda para você fazer a inscrição para esse concurso, tá? E o valor da taxa de inscrição está em R$57,00, que é ok para o nível médio, tá, e para a Banca VUNESP. Qual outra informação que eu quero passar aqui para vocês? É, se você for pessoa com deficiência, lactante, precisa de prova especial, depois verifica direitinho aqui o que tem que mandar para a VUNESP, tá? Participação dos candidatos que se autodeclaram negros, tá? Aqui no edital, em Jundiaí, você fala só negros. Nos outros concursos, geralmente, fala negros e pardos. Aqui negros, mas os pardos entram, tá? Eu sei disso porque eu já fiz concurso em Jundiaí, já passei. Passei, inclusive, também nas cotas, negro, afrodescendente, e eu consegui passar tudo certo. E eu já vou falar aqui como funciona o Jundiaí. O que que, caso você se considerar negro e pardo, o que que você tem que fazer? Durante o período de inscrição, tá, do dia 11 de janeiro a 16 de fevereiro, você tem que preencher a autodeclaração que está em anexo nesse edital, tá? Preencher, daí você vai escanear, né, e converter em PDF. Também você vai enviar uma foto 5x7, que é em formato passaporte, tá? É, do ombro pra cima, tá, de preferência num fundo branco ou uma parede clara, é, sem nada no fundo, e também que não dê muita sombra, tá? É, daí é só isso, tem que enviar a autodeclaração, preenchida e assinada, e a foto 5x7. E, deixa eu ver o que tem mais aqui, é, enviar a documentação. Aqui, é, no edital, não tá pedindo com data, tá? Ah, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, que é a FGV, é, não pediu a, tá pedindo a data, né, até 30 dias. Aqui não, aqui é só, é, é, indicar em sua ficha de inscrição essa condição, A, B, preencher, assinar, encaminhar a autodeclaração, é, C, enviar a foto 5x7 colorida recente, é, para avaliação das características de fenotipo com autodeclaração, conforme o item, é, 5.11. Então, tem que ser recente, não precisa estar datada. E você pode mandar, é, na área do candidato, vai ter as opções lá de link, para você colocar os dois, e tem que ter um tamanho, no máximo, de 500kbytes, é, nas seguintes extensões, PDF, PNG, ou JPEG, ou JPEG, certo? É, que mais a gente tem aqui? Como funciona a ferição? Normal, tá, gente? Vocês vão mandar a foto, a declaração, caso passar no concurso, na cota, é, no meu caso, no concurso de professores de 2020, é, eu não, não fui chamada para aferição presencial, na verdade, não teve, por conta da pandemia, mas, alguns candidatos foram convocados para uma aferição online, tá? No meu caso, eu não fui chamada para essa aferição online, somente pela foto que eu mandei no site da Vundésimo período de inscrição, eu já fui considerada pessoa parda, tá? Então, pode acontecer de você ser convocado ou não para a aferição. E, pelo menos, no concurso de professor, todos que se inscreveram, é, mandaram a declaração e a foto, foram considerados negros ou pardos, não teve nenhum indeferimento, tá? Na, no final do concurso. E a chamada, é, funciona aos 20%, né? Outra coisa importante, é, como que está estruturada essa prova? A prova, é, que tem previsão para acontecer, é, no dia 26 de março, então, tem bastante tempo para estudar, três meses aí, é, vai compor 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática e 20 de conhecimentos específicos, é, totalizando 40 questões com duração de três horas, e, ao contrário, por exemplo, de Campinas, não vai ter redação, tá? É apenas a prova objetiva, que, a princípio, será aplicada no município de Jundiaí, tá? Daí, caso ultrapassar lá o número de inscritos, pode ser aplicada em outras escolas, aí, dos outros municípios, certo? Daí, a prova, é, tá prevista para 26 de março, no período da manhã, tá? Só não tem o horário, é, provavelmente, uma semana antes, eles vão falar, junto com os locais de provas, o horário certinho, tá? Outro ponto importante é do julgamento da prova, a prova varia de 0 a 100 pontos, e você está habilitado, se acertar, pelo menos, 50% da prova, e não zerar a prova de conhecimentos específicos, porém, é, está limitado o número de, de classificação final, serão somente classificados os 250 primeiros mais os empatados da ampla concorrência, os 50 primeiros mais os empatados da lista de negros, e os 25, é, melhores colocados mais os empatados da lista, é, pessoa com deficiência, tá? E, junto de aí, os concursos funcionarão, sim, é limitado, o professor também, é, esses 250, tá? É, outro ponto importante é o critério de desempate, então, o primeiro critério de desempate, é, será por idade, né, pessoa com igual, superior a 60 anos, depois, quem teve o maior número de, acertos nos conhecimentos específicos, depois, maior número de acertos em língua portuguesa, maior número de acertos de matemática, e quem for mais idoso, com a idade inferior a 60 anos, e por último, sorteio, certo? É, nos casos de empatados. Daí, agora, eu vou falar com vocês, sobre o que vai cair na prova, né, o conteúdo bibliográfico, aqui também, no final, tem as atribuições do cargo, é, de educador infantil, é importante vocês, é, lerem, né, para saber as atribuições do cargo, que vocês pretendem, é, trabalhar, certo? E o que que vai cair? Vai cair, é, de conhecimentos gerais, língua portuguesa, leitura e interpretação de texto, classe gramatical, sinônimo antônimo, pontuação, e colocação para o animal, classe, aquele de praxe da VUNESP, assim como também matemática, resolução de situações e problemas, múltiplo comum, máximo de divisor comum, porcentagem, razão e propulsão, regra de três simples compostos, equação de primeiro e segundo grau, geometria, raciocínio lógico-matemático, de praxe da VUNESP. Agora, vamos lá, o que mais interessa, né, que é o, a maior número de questões da prova, né, que são 20, que são os conhecimentos específicos. Daí vai cair alguns temas, né, como, é, educação infantil, conceitos objetivos, questão de higiene, questão de auxílio, é, na questão da alimentação para as crianças, é, sobre a, o desenvolvimento infantil, os estímulos, é, os auxílios nas brincadeiras, é, atenção, brincar, é, as brincadeiras, primeiros socorros, organização dos espaços, materiais, porque o educador, ele vai ser um auxiliar de sala, ali, nas salas de educação infantil, seja na creche, ou na pré-escola, mas geralmente é para trabalhar na creche, tá, aí vai ajudar ali a professora, organizar a sala, na questão de troca de fralda, alimentação, é, de locomoção das crianças, então, é basicamente isso, nesse auxílio ali da sala. Daí vai, é, vai cair também, é, a lei em relação ao combate ao bullying, vai cair também, a, a NCC, a parte que trata da educação infantil, vai cair também, a LDB, vai cair também, o ECA, diretriz, nasções curriculares da educação infantil, vai cair alguns cadernos do MEC, como indicadores da qualidade da educação infantil, é, brinquedos e brincadeiras do MEC, atendimento na creche, e vai cair aqui, duas legislações específicas de Júliaí, uma que é das boas práticas de atendimento na rede municipal de ensino, e a outra é o estatuto dos funcionários públicos, tem até o link que vocês podem, é, ter acesso a essas legislações, certo? E se vale a pena fazer esse concurso, ou não, eu acho que vale a pena sim, tá? Ah, mas só tenho 10 vagas aqui, por exemplo, na concorrência, não importa, no concurso que eu fiz de professor, para Júliaí 2020, foi a mesma coisa daqui, era 10 vagas apenas na ampla, uma vaga PCD, e duas na lista afrodescendente, até agora, chamou quase 200 professores na lista da ampla concorrência, e mais de quase 40 professores na lista afro, então assim, ultrapassa esse número, tá? Geralmente, Júliaí, seja de professor, os outros cargos, aí do apoio escolar, é, zeram as listas, então chamam todos os classificados, se você conseguir ficar entre esses 250, você já está dentro, tá? E o concurso, ele tem validade de um ano, porrogável por mais um ano, Júliaí é sempre assim, um ano, porrogável por mais um ano, não dura quatro anos, tá? Mas mesmo assim, ao longo desses dois anos, Júliaí chama todos os classificados, mesmo porque no final, não tem uma lista tão grande de classificados, eles geralmente limitam, né, esses 250. O salário está bom, os benefícios estão bons, em relação à jornada, tem um plano de carreira bacana, é, então, principalmente para você que mora em Júliaí, ou região, ou pode se mudar para lá, é uma ótima oportunidade, até mesmo para professores que, é, não ainda trabalham na área, estão em busca da sua primeira aprovação, de um cargo efetivo, ter uma estabilidade, é bacana ter uma estabilidade, porque deve-se ficar tranquila, para poder estudar, buscar outras coisas depois, então, é uma ótima oportunidade. E antes de vocês me perguntarem se eu vou fazer apostila para esse concurso ou não, muita gente já está pedindo, sim, eu vou fazer, tá? É, a partir, amanhã é o meu último dia, tá? É, de trabalho, é, a partir do dia 22, eu estou de recesso, daí, durante aí, esses últimos dias, né, de 2022, eu vou tentar fazer apostila, e se eu não conseguir lançar, é, agora em dezembro, até estourando o máximo em janeiro, é, no começo de janeiro, eu lanço a apostila aqui, e aviso aqui no canal, tá? É, e também falo o valor certinho, mas, provavelmente, não vai passar de 20 reais, tá? E vai ser completa, português, matemáticos, conhecimentos específicos, e vai ser a primeira apostila aí que eu faço para o cargo de nível médio, que geralmente minhas apostilas são apenas para professor, e eu vou fazer esse teste aqui, fazendo essa apostila primeira, né, para um cargo de apoio escolar nível médio, beleza? Bom, espero ter ajudado, até a próxima, tchau!